Eu passo a palavra ao eminente ministro Cristiano Zanin. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. STF julga a ação contra a lei do Estado da Bahia que estipulou data limite para regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. E passo ao voto. Eu também vou juntar o voto escrito. O ministro Cristiano Zanin senta-se à ponta da bancada direita. Tem pele branca, cabelos castanhos, lisos, rareados no topo da cabeça. Os óculos de armação preta, arredondada. Veste, toga e terno preto, camisa branca, gravata vermelha estampada. Ao estabelecer prazo para o protocolo dos pedidos de certificação de conhecimento e regularização fundiária, de terras públicas ocupadas tradicionalmente por fundos, por comunidades de fundos e fechos de passos, fere o direito constitucional à proteção e à promoção das manifestações culturais, assim como princípios da dignidade da pessoa humana e do pluralismo. De início, cumpre salientar que a Lei nº 12.910, de 2013, no Estado da Bahia, objeto desta discussão, dispõe sobre a regularização fundiária de terras públicas ocupadas tanto por comunidades remanescentes de quilombo, quanto por comunidades de fundos de passos e fechos. Cabe também esclarecer que, referida à lei, confere tratamento diferenciado para cada uma das comunidades, diferenciando no artigo 1º o reconhecimento da propriedade definitiva de terras públicas ocupadas pelas comunidades remanescentes de quilombo. Em relação às comunidades de fundos e fechos de passos, tratou em seu artigo 2º de autorizar a concessão de direito real de uso de terras públicas estaduais e devolutas ocupadas tradicionalmente de forma coletiva. Não se discute nesses autos a concessão ou não do direito real de uso de terras públicas estaduais e devolutas às comunidades de fundos e fechos de passos. A questão em debate nesta ação, portanto, direciona-se exclusivamente à fixação de prazo para requerimento de pedidos de regularização fundiária, previsto no artigo 3º para o 2º da Lei nº 12.910, de 2013, do Estado da Bahia. Sobre as comunidades de fundos e fechos de passos, depreende-se de estudos produzidos sobre o tema que o surgimento desses grupos remete ao processo de interiorização da ocupação de terras no período colonial. Durante a hegemonia da produção açucareira, não se permitia a criação de animais no litoral baiano, de modo que essa atividade foi progressivamente empurrada para o sertão, especialmente as mares do Rio São Francisco, onde desenvolveram tais comunidades. Além disso, grandes extensões de terras no Oeste e Centro-Oeste da Bahia, que foram concedidas via Sesmarias, contribuíram com este processo ao serem posteriormente abandonadas, tornando-se terras devolutas e possibilitando a ocupação tradicional. Logo, são remanescentes de engenhos de açúcar e das heranças do ciclo de gado que ocorreram na região Oeste da Bahia, nas regiões do Semiárido e do Cerrado. São consideradas comunidades tradicionais que há séculos se desenvolvem em terras comunais e coletivas em regime de economia familiar, onde realizam a criação extensiva de bovinos, caprinos e o extrativismo de plantas medicinais e alimentícias. Além de compartilhar área coletiva, possuir forte laço de parentesco e compadril entre os seus membros e dividir características culturais próprias, como festas, artesanatos, rezas, entre outros. Tais comunidades, inclusive, como já lembrado aqui pela eminente relatora e presidente, Rosa Weber, são reconhecidas pela Constituição do Estado da Bahia de 1989, em seu artigo 178, Parágrafo Único, que desde então previu a possibilidade de concessão do direito de uso para áreas denominadas de fundos de passos ou fechos. Possui ainda a representação do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, conforme o Decreto nº 8.750, de 2016. Considerados grupos tradicionais participantes do processo civilizatório nacional, tenho para mim que as comunidades de fundos e fechos de passos estão abarcadas pelos artigos 215 e 216 da Constituição, que determina a proteção e a promoção da identidade, da ação, da memória, do patrimônio e da diversidade nas manifestações culturais relativas a grupos fornecedores da sociedade brasileira, inclusive o seu modo de criar, fazer e viver. Procedendo quando o caso é inventários, registros, vigilâncias, tombamentos, desapropriações, conforme se observa a seguir. E aí cito. A Constituição estabelece a igualdade da pessoa humana e o pluralismo político como fundamento do Estado brasileiro. O princípio da dignidade humana é o valor supremo que afeta todos os outros direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. Assim, a ordem econômica deve assegurar a todos uma existência digna, a justiça social, a educação, o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício de cidadania, não como meros enunciados formais, mas como indicadores de conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana, como ressalta José Afonso da Silva. Desse modo, ao estabelecer limite temporal para o reconhecimento e regularização fundiária das referidas comunidades tradicionais, o Estado da Bahia coloca em risco a própria existência digna e o desenvolvimento dos indivíduos que integram referidos grupos e compartilha o seu modo de vida. Ainda aprisiona e condiciona as futuras gerações a diligência da atual, uma vez que, ao estabelecer o prazo quinquenal, futuras gerações não poderiam solicitar adiante tal direito, dependendo do compromisso e empenho dos atuais integrantes de tais comunidades em regularizar áreas ocupadas tradicionalmente. Para eles, a terra detém especial e tradicional importância, configurando-se como elemento essencial e simbólico que fundamenta e justifica a própria existência de tais comunidades. Para além do uso e exploração na criação extensiva de animais, no extrativismo de plantas medicinais e alimentícias, referidas comunidades se constituíram, desenvolveram-se e mais, identificam-se culturalmente a partir desses territórios. Em destaque, a regularização fundiária de áreas públicas ocupadas tradicionalmente pelas comunidades não apenas regulamenta a concessão do direito real de uso em relação ao imóvel patrimônio do Estado, como também primordialmente reforça a cultura, os costumes, a diversidade existente das grupos conforme a Constituição. Além disso, há que se consignar que a Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil em 2002 e promulgada pelo Decreto 5051, possui status de supra-legalidade de regimes protetivos de direitos humanos. E, digo, a Convenção reconhece aqui também essa necessidade de proteção dos povos tradicionais. Logo, não há dúvida que o Estado brasileiro deve não só aguardar o direito de povos tradicionais, como também promover e garantir a efetiva proteção dos seus direitos, propriedade e posse, criando procedimentos necessários e adequados para alcançar tal pleito. Com efeito, a regularização fundiária é um instrumento importante para assegurar a maior segurança jurídica e reduzir riscos de grilagem de terras públicas. A inauguração de matrícula no registro imobiliário com posterior concessão de uso às comunidades tradicionais é medida a ser perseguida pelo gestor público, uma vez que contribui para adequada a gestão do patrimônio material e imaterial. Convém destacar que, como já exposto pela eminente relatora e presidente Rosa Weber, que a própria Assembleia Legislativa e também nas sustentações orais, que eu cumprimento as esclarecedoras sustentações, que a própria Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ao prestar informações subscritas pelo Procurador Jurídico e Subprocurador-Geral da Assembleia Legislativa, reconheceu a inconstitucionalidade da fixação de prazo para pedidos de regularização fundiária, devido à ausência de previsão de restrição na Carta Constitucional. E aí prossigo, desse modo, o estabelecimento de termos na lei do Estado da Bahia, que inclusive já expirou há mais de quatro anos para que as comunidades de fundos de passos e fechos possam ser reconhecidas e regularizem as áreas as quais historicamente ocupam, representa a entrave capaz de aprofundar eventuais condições de vulnerabilidade das atuais e futuras gerações e inviabilizar o direito real de uso de terras devolutas pertencentes à administração pública. Assim, considerando que a Constituição Federal não impôs qualquer prazo decadencial para o reconhecimento dos direitos culturais de comunidades tradicionais e, consequentemente, os respectivos direitos de propriedade e posse, não se pode permitir que assim o faça a lei estadual. Conforme consta das informações encaminhadas pela Assembleia Legislativa da Bahia, seriam beneficiárias a norma objeto dessa DI, como já dito aqui, mais de 500 comunidades existentes em 42 municípios do território baiano, que corresponde a mais de 11 mil famílias. O fato de menos da metade das emissionais comunidades de fundo e passo e fecho mapeados terem protocolado pedido de certificação corrobora com o entendimento de que esses grupos podem, sim, enfrentar maiores dificuldades para regularização, não sendo razoável que o legislador imponha limite temporal para a obtenção de concessão do direito real de uso das áreas públicas e devolutas pertencentes ao Estado da Bahia, encerrando prematuramente as possibilidades de fruição e regularização desse direito. Embora a Constituição Federal não prever especificamente a celebração de qualquer espécie contratual entre as comunidades tradicionais e administração pública, depreende-se tal obrigação a partir das diretrizes gerais de valorização e difusão das manifestações culturais, ao dever de proteção das manifestações culturas populares, indígenas e afro-brasileiros. E grupos participantes do processo civilizatório nacional, da designação de que a identidade, ação e mora dos diferentes grupos da sociedade brasileira constitui patrimônio cultural brasileiro. Assim, sendo as comunidades tradicionais de fundo e passo e fecho participantes do processo civilizatório nacional em que a terra é um fator imprescindível para a sua própria existência, e suas manifestações culturais, decorre da interpretação sistemática da Constituição, que a realização de contrato de concessão de direito de uso nessas terras é a medida mais adequada, não sendo razoável a imposição de qualquer limite temporal para o acesso a tal direito. Então, nessa linha, e considerando também o direito à proteção de promoção das manifestações culturais, dentre todos aqueles já citados aqui por mim, no voto da iminente ministra, relator e presidente Rosa Weber, e também nas sustentações orais, eu também entendo que esse prazo não é compatível, a imposição de um prazo para o exercício de tal direito. Então, nessa linha, acompanho a eminente relatora, ministra Rosa Weber, e voto pela procedência da presente ação para declarar a inconstitucionalidade, o parágrafo segundo do ativo terceiro da lei 12.910, 2013, do Estado da Bahia, aplicando-se efeitos retroativos, sendo em vista a superação do prazo determinado no referido dispositivo. E é como voto, senhora presidente. O ministro Nunes Marques senta-se à direita na bancada em formato da letra U invertida, ao lado do ministro Cristiano Zanin. O ministro Nunes Marques tem pele morena, clara, cabelos castanhos, curtos, veste toga preta sobre terno azul marinho, camisa branca e gravata preta estampada. Senhora presidente, eminentes colegas, não havendo questões preliminares, passo diretamente ao mérito da controvérsia. Em pauta DI 5783, requerente PGR, STF Julgação contra a Lei do Estado da Bahia, que estipulou data limite para regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. Uma lei, portanto, de direito administrativo, pois cuida do domínio público estadual. O autor impugna justamente esse prazo final, a que já a sua excelência aludiu, e o ministro Cristiano Zanin também aludiu, para a celebração dos contratos de concessão de direito real de uso pelas comunidades de fundo de pasto e de fechos de pasto no Estado da Bahia. A lei estadual, que é direito administrativo, como disse, abriu a possibilidade de exercício de direito contra o próprio Estado, mas, simultaneamente, limitou no tempo o exercício desse direito. Vale ressaltar que a lei é de outubro de 2013, e o prazo concedido para o pedido de certificação de reconhecimento foi até dezembro de 2018, ou seja, foi deferido mais de cinco anos de prazo. O fato de a Constituição afirmar no seu artigo 215, parágrafo 1º, em termos genéricos, que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, não implica dizer que o legislador não possa, para operacionalizar essa proteção, criar regras de procedimento, inclusive com prazos razoáveis para manifestação dos interessados. A ser, de outro modo, seriam constitucionais todas as normas, ou pelo menos as que tutelam direitos relevantes, que criam prazos de prescrição e decadência em favor do Estado. A questão aqui é de segurança jurídica, que também é um princípio relevantíssimo, que está na base do devido processo legal em sentido substancial. Veja-se que o padrão constitucional é que as terras públicas sejam imprescritíveis. Eventualmente, por motivos idôneos, a Constituição e a legislação abrem exceções para admitir a aquisição de propriedade ou de outro direito real sobre as terras públicas. No caso específico das comunidades indígenas, a própria Constituição reconhece os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles. E é a própria Constituição que dá o exemplo, no artigo 67 do ADCT, ao dizer que a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Então, nada há de estranho em que uma lei estadual promulgada mais de 20 anos depois da Constituição de 1988, estabeleça um limite temporal para o requerimento de reconhecimento do caráter tradicional de uma comunidade. O próprio fato de a comunidade ser tradicional quer dizer que ela tem, naturalmente, alguma antiguidade e, em tese, remonta a várias décadas passadas, de maneira que o ato de reconhecimento em si será meramente declaratório. Então, se poderia pensar que, por essa razão, não haveria motivo para a instituição de prazos, visto que, a qualquer tempo, apenas se declararia um fato já existente. Se estivéssemos tratando de propriedade, ainda se poderia até levantar esse argumento, especialmente a respeito das comunidades de quilombos, que têm o direito de propriedade reconhecido pelo artigo 68 já mencionado. Ocorre que, no caso, estamos falando de um direito real de uso concedido graciosamente pela administração a um grupo com relevância cultural reconhecida pelo próprio Estado da Bahia, mas não especificamente pela Constituição Federal. Não há, de fato, na Constituição Federal, afirmação expressa de que comunidades de fundos de pastos ou fechos de pastos, cujas características estão descritas no artigo 2º da lei incognada, têm o direito de propriedade sobre terras públicas, nem direito protestativo a obter concessão de uso dessas terras. Em outras palavras, o Estado da Bahia avançou no reconhecimento de comunidades tradicionais, indo além dos indígenas e dos quilombolas, para incluir também as comunidades de fundo e fecho de pasto. Mas, em relação a estas últimas, que não têm assento constitucional explícito, a lei local houve por bem estabelecer um prazo para o requerimento do reconhecimento oficial. Um prazo razoável, diga-se de passagem, foi superior ao prazo clássico de prescrição das ações contra a fazenda pública. Porém, não posso deixar de reconhecer que, após o encerramento do prazo de decadência criado pela lei impugnada, ocorreram fatos relevantes, com a eclosão da pandemia de Covid-19 e o aumento exponencial de investimentos no campo de energia eólica nos territórios impugnados, que, de certo modo, mudaram o contexto fático que deram a base à própria adição da legislação impugnada. Assim, o prazo, embora abstratamente razoável, quando contextualizado na situação em particular, proporcionalidade em concreto, acabou se tornando-se irrazoável. Parece-me, portanto, que nesta ação podemos encontrar uma solução equitativa para ajustar os interesses em jogo. sem pronunciar a nulidade da lei e a tese de que não pode-se fixar, por lei, prazos de decadência para o exercício de direitos contra a administração pública. Nestas circunstâncias, considero que o prazo de cinco anos restou abstratamente razoável, razão pela qual prorroga o início da sua contagem para a publicação da ata da sessão deste julgamento, em vista das circunstâncias contextuais do âmbito normativo a que já me referi. Só fazendo um pequeno esclarecimento, senhora presidente, e aos meus colegas, eu já concluí meu voto. Em resumo, os dois votos que me antecederam, julgaram, declararam inconstitucional a possibilidade da fixação do prazo. Então, eu trago uma proposta, mantendo essa competência legislativa, e ao meu sentir, pedindo a mais respeitosa venha aos que pensam diferente, a capacidade do poder legislativo de fixar prazos, inclusive, em matérias relevantes como essa. A minha preocupação, senhora presidente, é que já ocorre no estado da Bahia, e certamente ocorre também nos próximos anos, muitos investimentos em relação à energia eólica, a energia solar, a expansão da pecuária, o agronegócio, fábricas, ou seja, a minha preocupação é que, daqui a 20, 30 anos, no momento em que o estado da Bahia receber, e ao espelho dele, todos os outros que avançarem nessa legislação, receber o investimento, venha uma alegação, naquele tempo, que há uma comunidade tradicional, ou que aquela área destinada àquele investimento atingiria essa área destinada às comunidades tradicionais. Então, na tentativa de preservar essa competência legislativa, que eu reputo, pedindo novamente, venha, que é constitucional, é tentar acomodar, agasalhar essas situações do desenvolvimento dessa região, que eu tenho razões de sobra para apresar, não só o estado da Bahia, mas como todos os outros estados do Nordeste que precisam de investimentos, mas também agasalhar o direito das comunidades tradicionais, e eu divido, de vossa excelência, tão somente quanto a competência do Legislativo, essa inconstitucionalidade para fixar o prazo. Então, eu entendo que a fixação do prazo é possível, mas nesse caso, esse prazo se demonstra irrazoável. Primeiro, em razão da Covid, segundo, em razão da hipossuficiência dessas comunidades, nem todas estavam sequer associadas e preparadas para protocolar. Então, eu faço uma espécie de modulação, declarando parcialmente procedente, julgo parcialmente procedente a ação, proclamando uma inconstitucionalidade parcial do parágrafo segundo do artigo terceiro da Lei nº 12.910, de 2013, do Estado da Bahia, apenas para prorrogar o final do prazo de cinco anos para requerir o reconhecimento do direito real de uso que trata a lei impugnada, a partir da data da publicação, data da sessão deste julgamento. É como voto. Obrigada, ministro Nunes Marques. Colho o voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministra Rosa. O ministro Alexandre de Moraes senta-se à esquerda na bancada em formato da letra U invertida. Ele tem pele clara, completamente calvo, veste, toga e terno pretos, camisa branca e gravata vinho estampada. Já adiantando que acompanho a vossa excelência, fazendo algumas rápidas observações, a ausência de uma proteção maior nesses conflitos agrários nos territórios das comunidades do fundo de pasto acaba gerando uma série de informações que a lei da lei do Estado da Bahia que estipulou o data limite para regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. Sr. Presidente, mas ressaltando o que vossa excelência já colocou sobre a realidade social dessas comunidades tradicionais, que são comunidades tradicionais protegidas pela Constituição em virtude da proteção aos quilombos, são protegidas também, mais especificamente ainda, além da proteção da Constituição Federal, pelo artigo 178 da Constituição do Estado da Bahia, e vossa excelência bem lembrou isso no seu detalhado voto. Então, nesse sentido, essas comunidades de pasto, ao se amoldarem a própria conceituação jurídica de comunidade tradicional, devem ter uma proteção semelhante e uma proteção que não seja limitada por esse prazo que foi fixado. Esse prazo me parece que transforma, com todo o respeito aos posicionamentos contrários, esse prazo transforma a proteção numa hipoproteção. E, consequentemente, acabaria violando o desejo maior da Constituição Federal, reforçado até pelas características próprias do Estado da Bahia, pelo artigo 178 da Constituição baiana. Cito aqui também o decreto 6040, de 2007, que prevê a proteção em uma política nacional de desenvolvimento sustentável aos povos e comunidades tradicionais. Alguns precedentes de uma proteção semelhante a essa que estamos tratando, é que o Supremo Tribunal Federal reforçou a necessidade, em especial, a DI 4269, de relatoria do eminente ministro Edson Fachin, dizia a respeito à regularização fundiária na Amazônia legal, mas os pressupostos de não se permitir uma hipoproteção ou uma proteção não eficiente. Então, presidente, com essas rápidas observações, e parabenizando a V. Exª pelo detalhado voto, acompanha integralmente, julgando procedente à presente ação direta, declarando a inconstitucionalidade, somente, como fez V. Exª, do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 12.910. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Edson Fachin, como vota a V. Exª? Senhora Presidente, renovando os cumprimentos à V. Exª, os eminentes pares... O ministro Edson Fachin senta-se à direita na bancada, ao lado do ministro Nunes Marques. ...diverso, eu estou assentando e que acompanho integralmente o voto, como sempre, acutíssimo que V. Exª vem de aportar... O ministro Fachin tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos, é calvo na parte superior, usa óculos de armação metálica retangular, preta, tem bigode grisalho, veste toga preta, sobreterna azul marinho, camisa branca e gravata escura estampada. ...como direito fundamental, este derivado dos espaços territoriais das comunidades quilombolas de fundo de passo e fecho de passo no sertão baiano. Eu estou acompanhando V. Exª, entendo que restrição administrativa a esse direito, reconhecido constitucionalmente, não se sustenta e, portanto, há aí uma inconstitucionalidade deste parágrafo que V. Exª menciona da lei estadual no seu artigo 2º e o parágrafo que vem de ser impugnado. STF julga a ação contra a lei do Estado da Bahia que estipulou data limite para regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. ...jurisprudencial pela procedência integral do pedido, do ponto de vista da Constituição Federal, propriamente da nossa Carta Maior, o artigo 216 de Cílio II protege exatamente o modo de ser, criar e viver, como, aliás, bem pontuado nas sustentações orais que tivemos aqui, por prazer de aurir, além de tratados e convenções internacionais que protegem as situações jurídicas que são dotadas de justos fundamentalidades como essas que estão aqui em questão. Além disso, além do fundamento em termos conchonais ou mesmo infraconchonais, é possível encontrar farta literatura sobre a matéria, quer no direito, quer também nessa área na antropologia. Aliás, V. Exª cito o antropólogo Alfredo Varenberg de Almeida, que tem trabalhos exemplares nessa seara. Na área do direito, aqui foram citados inúmeros trabalhos, especificamente sobre fundos de pasto e fecho de pasto, dentre eles uma tese de doutoramento que tive a oportunidade de orientar na Centenária Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Direito. Nele, a professora Andréa Alves de Sá assentou que os fundos de pasto são áreas habitadas por grupos que, devido às precárias condições climáticas, desenvolveram na Caatinga uma cultura agrícola de subsistência, com produção básica de milho, feijão e mandioca, constituindo um sistema de ocupação comunitária de terras que existe na forma de sistema agro-silvo-pastoril. E, em seguida, também da sua tese, publicada em 2022, com o título Territórios Tradicionais e o Direito Brasileiro, explicita como se caracterizam e como se constituem os fechos de pastos, portanto, distintos dos fundos de pastos, além de obras importantes de autores, como o professor Carlos Federico Marés de Sousa Filho, que tem inúmeros estudos, especialmente um em coautoria com Liana Amin Lima da Silva, precisamente sobre este tema atinente aos direitos territoriais indígenas e quilombolas. Ao lado do fundamento legal, do fundamento na literatura jurídica, há precedentes, e me permito reiterar um precedente cuja redação do acordo foi da lágrima de vossa excelência, a DI 3239, que foi precisamente no sentido de reconhecer que a identidade étnica está ligada ao direito territorial. E essa simbiose imbricada é apenas reconhecida pelo Estado e não constituída. Por essas razões, os demais que estão na declaração de voto, tenho a honra de acompanhar integramente vossa excelência. É como o voto. Muito obrigada, ministro José Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso. Como voto a vossa excelência? Boa tarde, presidente. Acho que pouco resta a dizer após o voto de vossa excelência. O ministro Luiz Roberto Barroso senta-se à esquerda, na bancada, ao lado do ministro Alexandre de Moraes. ...proteção de minorias invisibilizadas... Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, principalmente nas laterais, lisos e curtos. Usa toga preta sobre terno escuro, camisa branca e gravata vinho estampada. E, portanto, nem sempre familiarizadas com os ritos da sociedade. A STF, julgação contra a lei do Estado da Bahia, que estipulou data limite para regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. ...da dignidade da pessoa urbana e do pluralismo. Penso que, como demonstrou vossa excelência, de maneira irrefutável, a resposta é, evidentemente, que sim. Que realmente há ofensa a esses princípios. Por essa razão, também eu estou acompanhando a posição de vossa excelência. Como tenho o hábito de sempre concluir os meus votos com uma proposição objetiva, a minha tese de julgamento é a seguinte. É inconstitucional o estabelecimento de um termo final para regularização fundiária de terras públicas ocupadas, tradicionalmente, por comunidades remanescentes de quilombos e por fundos de pastos ou fechos de pastos. Apenas para quem, eventualmente, esteja nos escutando e para relembrar, porque não é uma expressão corrente, os fundos de pastos ou fechos de pastos são comunidades tradicionais que vivem de pastoreio comunal em áreas rurais do sertão do Estado da Bahia. Eu só estou dizendo isso porque as pessoas não têm as mesmas dificuldades que eu tive, que foi entender exatamente de qual problema se tratava. De modo que, cumprimentando vossa excelência, eu estou acompanhando integralmente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Luiz Fux, não sei se sua excelência, no momento, está... aparece no visor. Ministro Dias Toffoli, também não... Ministra Carmen Lúcia? Sim. Vossa excelência está com a palavra. Cumprimentando vossa excelência, os senhores ministros. A ministra Carmen Lúcia tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos e curtos. Abaixo das orelhas, usa toga preta sobre blusa branca de gola fechada. Ao fundo, uma parede clara. Estão por vídeo. Cumprimentando também o subprocurador-geral da República, a senhora presidente, que fez a sustentação oral hoje. E os advogados, especialmente as falas tão candentes das duas advogadas, que parecem, de alguma forma, até uma experiência mais próxima do que são essas comunidades. Cumprimento pelas achegas trazidas. Também, como alguns já disseram, também farei juntada de voto inscrito, senhora presidente, rapidamente, também fazer uma referência, como já fizeram alguns dos colegas, a partir do voto de vossa excelência, da importância de se considerar que essas comunidades são comunidades tradicionais de fundo de pasto e fecho de pasto. O fundo de pasto, ministro Barroso, é porque a comunidade vive, como vossa excelência falou, do pastoreio. Eu digo porque eu conheço o interior da Bahia. Então, o fundo de pasto é quando ela exerce essas atividades muito mais próximas da comunidade. E o fecho é quando ela é mais distante, por isso há um deslocamento na hora deste pastoreio. Mas, na verdade, eles têm as mesmas tradições, o mesmo modo de vida. Eles têm uma importância muito grande, muito maior do que se diz, como enfatizou a ministra Rosa Weber em seu brilhante voto, porque eles, de alguma forma, ajudam na preservação de um dos biomas que é muito pouco falado no Brasil, que é da Caatinga, que é exatamente a região de norte e oeste da Bahia onde nós temos essas comunidades vivendo. E, por isso mesmo, elas são consideradas exatamente uma comunidade com a cultura tradicional própria, rica, que compõe o pluralismo cultural, cuja identidade é importante não apenas para o presente do Brasil, mas para resgatando aquilo que eles vivem na sua dimensão identitária, também para o futuro. Eu também, senhora presidente, estou acompanhando vossa excelência, tenho para mim que, sendo um direito cultural fundamental, não poderia ser estabelecido como foi para essas comunidades, e vi agora que o ministro Barroso incluiu na tese que ele apresenta também os quilombolas, mas o artigo 3º, como vossa excelência salientou, que pese na emenda da lei haver uma referência, trata do prazo para concessões de direito real de uso para as comunidades de fundo e fecho de pasto. No artigo 3º, o regime constitucional e o regime jurídico e o regime cuidado nesta lei baiana, para os quilombolas, realmente é diferenciado, porque aí há já um direito constitucionalmente estabelecido a esses territórios. E, neste caso, dos fundos de pasto e fecho de pasto, é que não se tem esta referência específica, por isso é que aquele artigo 2º abre esta concessão como uma forma de, primeiro, garantir a essas comunidades as condições de vida, as condições de dignidade, a manutenção de sua identidade cultural, o aproveitamento até para a sociedade brasileira da preservação de um bioma que eles ajudam de uma maneira muito específica e, como vossa excelência, tão bem realçou em seu voto para garantir uma pacificação, porque eles passam a ter uma segurança, não apenas jurídica, mas uma segurança cultural, para o que é imprescindível, realmente, a manutenção desse território e essas concessões de uso são exatamente para se garantir essa situação. Por isso, eu estou aqui, presidente, com base nos dispositivos constitucionais que foram arruídos, basicamente, o artigo 1º, incisos 3 e 5, e os artigos 215 e 216 da Constituição, considerando que cortar-se temporalmente, com um marco definitivo, que já teria até sido superado, ainda que com alguma advertência para o futuro. Mas estabelecer-se um marco é esvaziar, a partir do seu exaurimento, esses direitos. Mais do que isso, eu faço referência, em meu voto, presidente, de que a interpretação dessas normas infraconstitucionais tem que levar em consideração o preâmbulo da Constituição, que estabelece que a busca da pacificação social é um dos objetivos. Então, eu não interpreto uma norma, nem constitucional, muito menos infraconstitucional, de tal maneira que ela propicie mais violência, como V. Exª mostrou em seu voto. Por isso, mais uma vez, cumprimentando V. Exª por ter trazido um tema tão sensível e me pondo inteiramente de acordo, fazendo a juntada de voto escrito, eu estou votando no sentido de acompanhar V. Exª e julgar procedente a apresentação direta de inconstitucionalidade, quanto especificamente a este parágrafo 2º do artigo 3º da Lei de 1910, de 2013, da Bahia. Como voto, Sra. Presidente? Obrigada, ministra Carlin Lúcia. Vejo o ministro Fux. Estou presente? Pois não, ministro Fux. Colho o voto de V. Exª. Presidente, gostaria de saudar V. Exª, o ministro de Procurador da República, os colegas... O ministro Luiz Fux participa por videoconferência, tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, volumosos, penteados para trás, usa óculos de armação escura, retangular, veste terno escuro, camisa branca e gravata azul estampada. Está numa sala de paredes e porta brancos, assim como uma estante à esquerda, repleta de livros. Minha particular alegria por vê-lo já de volta... STF, julgação contra a lei do Estado da Bahia, que estipula data limite para regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, conheceu da presente ação direta e julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 12.910, de 2013, do Estado da Bahia, vencido, em parte, o ministro Nunes Marques, que conhecia e julgava parcialmente procedente o pedido, proclamando a inconstitucionalidade parcial do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 12.910, de 2013, do Estado da Bahia, apenas para prorrogar o final do prazo de cinco anos para requerer o reconhecimento do direito real de uso de que trata a lei impugnada, o qual deverá coincidir com o fim de um quídeo contado da data da publicação da ata de julgamento da referida ação. É como nos foi passado, agradeço. Então, o julgamento está encerrado. Senhoras e senhores ministras, senhores ministros, resta-me proclamar o resultado da nossa eleição. E eu confesso que eu estou muito feliz com a lista que vamos encaminhar ao presidente da República, porque constituída por três mulheres da maior qualidade, doutora Daniela Lima de Andrade Borges, doutora Marilda de Paula Silveira, doutora Vera Lúcia Santana Araújo, todas remanescentes de listas anteriores do Tribunal Superior Eleitoral. Foram 11 votantes, 10 votantes exatamente na mesma linha com relação aos três nomes que acabo de mencionar. Apenas um voto foi apenas para a doutora Marilda de Paula Silveira. Então, temos a doutora Marilda de Paula Silveira com 11 votos, a doutora Daniela Lima de Andrade Borges com 10 votos, a doutora Vera Lúcia Santana Araújo com 10 votos. E aqui eu estou indo pela ordem, no caso das duas, alfabética. Ministro Alexandre, agradeço a vossa excelência, a remessa da lista, já estamos encaminhando-a hoje mesmo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República para a escolha. Mas será uma mulher. Sim, com certeza. É necessariamente. Então, só me resta agora agradecer a presença de todos, desejar uma excelente noite e declarar encerrada a sessão. Desirado Desirado